Música Oi gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Dessa vez é o Egg Warsin e hoje estamos aqui com o Pato Oi, eu sou a Bibi E a Coelha E aí pessoal E aí pessoal Coelha falando Oi gente, aqui é a Bibi, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu tenho o Down assinado Coelha Eu sou a Coelha, eu tentei ser engraçada agora Margar o YouTube virar comediante Entretenimento Galera, hoje nós iremos jogar um Egg Wars bonito, maravilhoso Então a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida Entramos no mapa Space, que eu gosto pra caramba E meu Deus, eu já vou pegar aqui o bagulho de Iron Ah não, sai Pato, sai Tá bom então Pato Vai ter volta, tá bom, vai ter volta Só queria dizer isso Ai Coelha, vou ficar batendo na sua... Nada Opa Vamos lá, ô galera Vai pegando o Irons aí Tira a bunda Vamos lá Cadê, só tem a gente no nosso time? Não, tem mais um cara, só que ele tá meio on aí Ele tá tipo ali em cima sem fazer nada Obrigado cara, tá ajudando bastante o time, é nóis hein Vamos lá Caraca galera, vamos Vamos Dá Iron pra mim fazer ponte, ponte Iron Aí eu vou Ponte Meu Deus cara Meu Deus cara Por que você tá dando um tipo de bebê? Eu tô travada véi Ó, pronto Meu Deus véi Desboguei Desboguei, pronto Desboguei Caraca, eu tava bugada mano Tava bem triste já Beleza Coelha, faz o seguinte Eu tô agora indo pro bagulho de dimas Pra gente E agora Eu vou lá pro meio Porque eu preciso pegar 5 dimas pra ativar o nosso bagulho de dimas Ok? Ah, eu vou com você Espera que eu vou com você pra te ajudar Porque Boa Boa Ô Pato Não, nada Mano Quando eu joguei com o Matheus Nesse mapa Na live A gente mitou muito por quê? Porque a gente upou muito o bagulho de ouro E fez tipo 3 camadas de obsidian pra proteger o ouro É, exatamente Eu também ia falar isso Que a gente tinha que fazer obsidian Meu, se proteger o ovo Não tem como morrer A gente pode morrer 30 vezes Que eles nunca vão quebrar o ovo É muito difícil, tá ligado? Então vamos lá Eu tô chegando no meio já Tomara, eu acho Aí, cheguei Caraca, foi easy Foi easy Foi easy Tá, tô chegando com você, vai Ih, tem cara lá embaixo já Ferrou, galera É isso, vamos Eu tô chegando Deixa eu pegar esses ouros aqui Deixa eu pegar esses ouros aqui Agora eu vou subir lá Subi lá Sai cara, sai cara Você não vai pegar o dimas não Ó, filho da mãe pegou o dimas, velho Ah, vai tomar Vai tomar agora Vai tomar agora Agora você morre Agora você morre, queridinho Ah, ele tá voltando pra ilha dele, velho Ah, galera Ele roubou o meu dimas Tá, vou pegar esses dimas aqui então Eu tô pegando o dimas aqui Eu tô pegando o dimas aqui Tá, você pegou quantos? Quatro Tá, então vamos Vamos pra nossa ilha Vamos pra nossa ilha Você tem um? Hã? Você tem um aí? Tenho dois, tenho dois Ah, peguei cinco Boa, boa Volta pra ilha então, pato Tô voltando, tô voltando GG A gente azul, né? É, a gente azul Então é aqui nossa ilha Boa, eu amo o time azul nesse mapa Sério É o melhor que tem Eu queria falar não, mas o carinha não tá ajudando em nada É, ele tá meio Ele tá pegando os ouro aqui Eu não sei o que ele tá fazendo com os ouro Vai, patro Ativa Tô com fome Ativa aí, ativa aí Ative aí, beleza Ele tá fazendo um obsidian, né? Pra proteger o ovo, pelo jeito Não tá, não Ih, amigo Coelha, me dá os ouros que você pegou já Me dá os ouros Só, pera Eu coloquei uma obsidian lá Boa, boa, boa Vou já Ah, vou esperar mais um aqui Boa, vou botar mais duas obsidians Aí já é bastante GG Mano, fica olhando o ovo Porque a qualquer momento pode chegar alguém aqui Vamos lá É, é alguém Mano, eu amo esse minigame Eu tô pegando diamante agora Galera, se vocês curtem esse minigame Por favor, deixem aí nos comentários Porque eu curto pra caramba E se eu pudesse trazer todo dia, juro Juro que eu trazia todo dia Se eu pudesse Mano, o cara do nosso time tá tentando me matar, bebê Ele é inteligente demais Como assim, velho? Que cara doido Então tá bom, né, cara? Então tá bom, né? Não! Você morreu? Poxa vida, hein, coelha Meu Deus Eu tava na ilha do outro lá Ai, que mozinho Quase que eu fiz um trilhão de picareta, juro Quase que eu fiz um milhão de picaretas Gastei todo o iron Quase Meu Deus Tá, eu vou pegar os coisas que faltam lá Quantos diários você já tem aí? Eu tenho oito dimas e um iron só Tá, eu vou fazer então a espada aqui de pedra Eu vou evoluir o gerador de dimas aqui Tá, galera Eu acho que eu vou pro meio, hein Eu acho que eu vou pro meio Dar uma imitada lá no meio Tá, eu já peguei Evolui ele pro nível 2 Agora vai sair mais rápido O que a gente pode comprar de bom Além de maçã dourada? Ah, é for ferro, né? Uhum Uhum Tá, tô indo pro meio então, galera A coelha tá morrendo ali Tô não, tô não Tô não lendo os caras O cara tá vindo aqui Ai, cai Nossa, eu sou mita, véi Agora o menino é mita, véi Do bem o cara quebrando o bloco embaixo dele Na moral, na moral, na moral Na moral, quem é esse time sem bebê? Mano, esse cara do nosso time Melhor time Eu quero muito matar esse cara, véi Na moral Chora, coelha, chora Calma Meu Deus, já vou pegar aqui esses ouros E vou pegar esses dimas aqui Que tem mais um pouco Não dá pra pegar a dima da nossa ilha Porque o cara é burro E tá parado lá em cima E nem ajuda Nem peida Nem caga Calma, vamos lá Tô pegando aqui bastante irons Meu Deus, tem um cara aqui Ele tá full iron Sai Não, tem um full iron Caraca Meu, me ajuda, me ajuda Tem um full iron atrás de mim E eles tão E ele tá vindo pegar mais coisas Aí, ele voltou Ele voltou Não, não tem Como o cara tá full iron? Não sei, véi O cara mitou, na moral Ou ele não tem time Ou... Cara, na moral, amigo Sai daqui, por favor Sai, sai, cara Mano, não foi nem você Mano, não foi nem você Que liberou esse time Então sai daqui Nossa, tô bem puta com esse cara Na moral Mano, tem que ser gringo, né, véi Qual é o nick dele? Qual é o nick dele? Na moral, véi Eu vou matar esse cara Sai, por favor, cara Mano, que cara irritante, véi Na moral Nossa, é muito ruim jogar com esses gringos Boa, tô pegando o Gima agora, Boroca Tô pegando tudo Tô pegando tudo, seu Gima Pode ficar parado aí Que você não vai pegar Eita, pegando o filho da mãe Tô pegando agora, tô pegando Chora, chora, amigo Chora Caraca, vamos Eu acho que eu vou lá pro meio Que eu tô bem forte agora Ai Tô pegando no chão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muito obrigada, senhor Mano, vamos Só preciso de mais dois rimas Pro pau, bagulho Gente, tira essa bunda daqui, velho Pelo amor Que cara chato Peguei Eu peguei um aqui Boa, boa, Pato Me dá um Me dá um Boa Cara, cara chato, velho Nem mexe a bunda Sai, pelo menos da frente Ah, já tá Ele tá tentando te bater Ele tá tentando me bater, mano Ele não sabe o que tá fazendo Você é otário Mano, na moral Tô bem puto com esse cara Tô mandando dar um soco na cara dele Esse cara não sabe a mínima Do que tá fazendo, mano Tem que ser gringo, né, velho Tem que ser gringo pra fazer Nossa, mano Nossa, na moral Tô bem puto com esse Ah, eu tô no meio, Bibi Eu tô no meio, Bibi Pronto, eu peguei mais um pouquinho de ouro Muito obrigada, senhora Muito de nada, senhora Vamos lá Caraca, que raiva desse moleque, velho Tá, eu tô lá no meio Falta quantos subsídios Pra proteger o ovo Não faço ideia, mano Quanto mais, melhor Já tá upado totalmente o nosso bagulho? De... Tá De ouro? De ouro, tá Então agora tá uma bala, né? Tá Tá rapidão Tá, falta mais dois aqui Faz o máximo possível Já fiz dois aqui Tá, beleza Cobre aí Cuidado com ele Eu tô matando o cara aqui no meio Boa Boa, boa, boa Tá, beleza Beleza, eu vou pegando os ouros lá em cima Porque o cara não tira a bunda do gerador de... O clube você quer apostar que ele vai fazer um fuairo Ele vai fazer um fuairo e vai estar cagando pra gente Ele vai querer ir pro meio e vai morrer de primeira Não, ele vai fazer isso Ele é um burroca Ele é um burroca Tomara que ele morra, mesmo Tomara que ele morra Nossa, que raiva esse cara É, realmente É 99% de... Aí, o foda é que ele vai morrer... 99% de um anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Eu vi Essa música, Bibi Hã? Eu vi Você viu a resposta dessa música? Nunca vi Ficou muito foda Eu tô na ilha, certo? Não, eu fui pra ilha errada Quero ver depois, então Toma cuidado Eu fui pra ilha errada, roubei os diamantes e saí fora Ai, tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Ah, vou morrer Cadê, cadê, cadê? Ele tá quebrando Ele tá quebrando nossa ilha Ah, mano, esse cara tá de sacanagem Ah, não Ele é do verde Eu vou lá no verde Ah, não Eu tinha 30 diamantes Caraca, você tinha 30 diamantes e morreu? Você é um imposto Eu tava sem comida Eu não levei comida Ah, mentira, velho Ah, o carinha aqui Não deixe ele quebrar ovo Ah, matou ele, matou Nossa, como assim? O cara me deu uma roupa Combeu ele com a mão Combeu ele com a mão Sai daqui, mano O cara acha que é quem, velho Pronto, tirou a bunda do bagulho de Dima Agora é meu Agora eu quero ver Agora ele botou a bunda no de gold Botou a bunda Ah, não Ah, não, é sério isso? É, foi exatamente isso Ele foi pro meio, morreu e veio pra cá pegar os gold Sai, filha da mãe Não, pera Ele não morreu, né, velho Ah, velho Ah, não Que otário esse... Mano, eu tô com vontade de dar um soco na cara dele Juro Um soco Bem forte Esse menino tem lepra Eu não sei que doença que a mãe dele deu Nossa, que raiva, velho Caraca, cara é chato Toma, bebê de presente pra você O que, o que, o que? Uma maçã Boa, obrigada Mano, eu tô quase tentando quebrar o meu próprio ovo só pra matar esse cara, velho Boa, boa Agora ele tirou a bunda de ouro e foi no de Dima Meu Deus Cara irritante, velho Que cara irritante Nossa, tem um raio no meio Caraca Me dá, eu preciso de mais quatro ou três ou dois ouros Boa Boa, boa, boa Beleza Agora eu vou fazer só mais um pouquinho de obsidian E eu vou agora pro meio, mano E ele foi sentar a bunda lá no Dima É, exatamente o que eu falei Ah, que cara chato, velho Nossa, se eu tivesse pegado aquela Aí quando vai ver não é gringo, né? É inscrito Quando vai ver é inscrito Não, inscrito, mano Vocês são lindos Nunca vou xingar vocês Não, isso é mais inteligente Só falar que a coelha é bonita Aí eu xingo Aí eu xingo Se eu falar que a coelha é bonita, aí eu xingo Ah, mas é, mano Nossa Revelações em pleno vídeo Nossa, galera Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Falou que quer casar Falou que quer casar Ainda não Nossa, o pato tá... Mano, vai rolar treta agora Ui e pato... Não Ui Contra... É... Pato contra Ui em busca da coelha Mano Quem briga pela coelha? Na moral Na moral Eu brigo Meu Deus, cara O pato falou que quer pegar a coelha Eu quero mesmo E o beijinho Que tá colocando a rocha aqui do lado Mano, vocês tão ouvindo? Rola a coelha Boa Jogou muito Meu Deus Ó o vizinho Eu tava dando zoom na outra ilha Ah, olha esse vizinho, mano Olha esse vizinho Colocando a rocha aqui no bagulho Você tá de sacanagem, né, vizinho? A rocha A rocha A rocha Não, ainda... Ó, falta mais Só que ela gosta Meu Deus, falta... Dedinho na boquinha Faz a rocha Meu Deus, a coelha é muito... Coelha tá se soltando ainda Coelha tá se soltando Na moral Não começou a olhar tímida, pá Começando a se soltar em coelha Tá estranho isso É o pato Tá estranho Pode ser o pato Deve ser Nossa Ó o cara tá pro aero de novo Segunda vez já Segunda vez... Ah, mano, na moral Na moral, na moral Eu vou tirar... Quando ele estiver atravessando a ponte Vamos tirar o bloco debaixo dele? Vamos, vamos Mas ele vai renascer E vai pegar tudo de novo, mano Aí ele vai começar a quebrar As ovizinhas Pra deixar livre o nosso ovo, tá ligado? Nossa Eu quero lembrar Se ele fizer isso Eu não vou sair do Dima mais Vou ficar aqui camperando Sabe com quantos Dimas aí, coelha? 16, 17 Deixa eu pegar mais dois Eu preciso de mais dois Eu quero pegar uma espada de diamante Mais um só Falta mais um Boa, peguei Vou upar mais um Nosso ouro, hein? Nossa, nosso ouro vai ficar OP, velho Nossa, o ouro Ah, meu Deus Sai daqui, cara Nossa Ele tá aí? Tá Chora, então, né, coelha Pronto, mano Upei o ouro Agora tá fazendo um por segundo Caraca, mano Tá fazendo um ouro por segundo Dois Três Quatro Cinco Não, tá fazendo dois por segundo, velho Dois por segundo Olha isso Ah, não, tá um segundo, né Não vou ficar aqui parado, não Não veio nada pra mim Caraca, mano Olha isso, mano Meu Deus Vou pegar quarentinha Pegar quarentinha de ouro E vou vazar BR Ele nem deve tá com o chat ligado, não Que eu xinguei até a avó dele aí no chat Vamos lá Caraca Gente Olha isso Tá muito OP a nossa produção de bagulho agora Juro Ô, já Sabe o que vocês podem fazer? Me trancar aqui dentro Aqui no Calma Calma Imagina Nossa, velho Aí ele quebra Botar o obsidian assim Em volta da coelha Aí surprise Que a coelha lá dentro Ela toma um tapa e morre Vamos fazer Gente, olha o que a gente pode fazer O vermelho foi pro planeta lá A gente pode ir pro planeta e ir pro vermelho Uh, verdade Mas calma Espera Espera pra vocês ir só mais um pouco de ouro, velho Eles tão boiando lá Eles tão, tipo Fazendo uma casa Mais um pouquinho de ouro Você tem quanto diamante aí? Quarenta Me dá um pouquinho Não Só pra me comprar uma espada de jima O que que eu ia comprar? Espada é 12 hoje no momento Eu sei Aí eu te dou o rest Aí eu te dou o rest Ah, ia comprar baú Ia comprar baú Quase que eu comprei obsidian E na verdade é a baú que eu ia comprar Tá Pegar dois baús aqui Foda que se você comprar baú Aquele veado Ele vai cagar o pau Esconde, esconde baú Vai mesmo Vamos esconder Nossa Eu comprei três capacete de ar Não sei querer Pega um BB Caraca Ó, o cara tá vindo aqui O cara tá vindo aqui Ele tem espada Eu não tenho Sério mesmo? É a espada de cacareta Sei lá o que que é Eu vou ficar aqui pra não perder os jima Calma Mata ele lá, pato Pera, pega isso aqui Pega o seu capacete aí Caraca Pronto, galera Já era Não era não Ele tá aqui? Pronto, matei Eu dropei um capacete de ar ali pra você E o retardado já pegou Caraca, tão imitando, galera Sério Eu acho que essa é nossa, hein Olha, não quebraram nenhum ovo ainda Ai, filha da mãe Não quebraram nenhum ovo ainda Nenhum Absolutamente nenhum Mano Esse cara tá dando raiva? Vamos lá Cara, idiota É Calma Calma Só mais um, beleza Vazei Agora eu vou fazer mais um pouquinho de obsidian, cara Só mais um pouco de obsidian E aí é GG Vamos lá Beleza Obsidian Obsidian De boa Ok Acho que agora tá de boa Agora tá de boa Calma, calma, calma Ponte, ponte Ponte, ponte Ah, ele tá vindo aqui de novo Ele tá vindo aqui de novo Caraca, que filho da mãe Cara, ali no planeta, mano Calma Calma, galera Calma, vai dar tudo certo Vamos ganhar essa partida Ó, ele vai pro meio Gente, eu não tô com nada de Dima, tá? Então, é... Alguém tem alguma coisa aí? Se precisar, vem aqui, Vivi Mano, tá upado no máximo o nosso bagulho? O de Dima, sim Tá Ô, Bibi, vem cá Você quer peitoral de ar Aham Bota no baú as coisas aí que vocês têm em excesso, tá ligado? Sai daqui, desgraça Pega Meu Deus, eu vou dar um soco na cara desse cara Vou pegar peitoral aqui atrás, ô, Bibi Na moral, velho Eu vou dar um soco nesse cara A gente vai perder por causa desse cara? Óbvio que a gente vai perder por causa desse cara É um burroca Pega o peitoral Obrigada Nossa Beleza Pera, deixa eu descobrir uma coisa Meu Deus Quero matar esse cara Ah, no show Ah, dane-se Eu vou colocar aqui mesmo Fazer um caixote mesmo de Obsidian Caraca, galera Fizemos... Mano, olha o quanto que nosso bagulho tá protegido Sério Tá muito protegido Tá tentando matar a coelha ainda, mano Tá muito protegido A gente não percebeu que a gente é do mesmo time É, eu acho que ele não percebeu ainda Acho que ele tá falando Mano, deixa eu ir, vai Eu sou uma criança de dois anos Acho que eu sei jogar Minecraft Eu tenho um peido na cabeça Sai daqui, desgraça Qual o seu problema? Meu Deus Que cara chato Meu Deus Que cara chato Nossa Quanto iron, velho Ai Que cara insuportável Ah não Coloquei no lugar errado, velho Mas ok O pior é que ele vai ficar Full iron De tudo De tudo mesmo Vai pro meio Vai lá Vai voltar e vai pegar de novo Exatamente Nossa, mano Que cara chato Ô, bebê Quebra o nosso ovo Quebra Vamos matar ele Quebra Dane Dane-se a partida, mano Eu só quero que esse cara se ferre, juro Eu só quero que esse cara se ferre Exatamente Mano Ai, que carinhentante, velho Mota o mundo sair da partida Deixa eu ligar Mota o mundo sair da partida Pra esse cara se ferrar Coelho Você tem quantos dimas? Um pack Um pack? É Ah, me dropa, vai Que boa Galera, nosso bagulho tá OP Vem cá, bebê Vamos comprar maçã Ah, velho Sai daí Nosso ovo tá OP Ó, tem um carinho vindo aqui Tá mesmo? Tem Mano, tá muito protegido nosso ovo Eu tenho a maçã do capiroto, bebê Não, mas não usa pra... Mano, eu quase morri aqui E o cara ajudou Não, saiu correndo Pega a maçã do capiroto, bebê Caraca, eu não tenho nem full iron, velho Eu preciso de uma espada, na verdade Pega ali Preciso de uma espada Faz uma espada pra mim De quê? De Dilmas Dilmas? Preciso de mais 11 Dilmas, então Beleza Boa Mais dois Mais dois Beleza, mais um fechou Ok Mais três obsidians, galera Meu Tá muito OP, juro A gente tá muito OP Ah, não vem Não tá OP, não Porque a gente tem um idiota no time É o fato? Ah, nossa Brincadeira, galera Não, é outro Também vou tacar a espada de Dilma no Void aqui Ah, eu toquei sem querer Tá vindo full iron aqui Tá vindo full iron Cadê? Você tá falando sério? Tá vindo full iron Ai, meu Deus Ele tem arco Ai, socorro, socorro Ele tem mesmo? Tem arco, mano Eu não quero morrer, não Eu tô poupado Ele vai morrer, velho Nossa, o carinho não achou Não, não Vem aqui pra dentro, mano Vem aqui pra dentro Que se ele chegar aqui na ilha Ele vai ser Vai ser morto Coelho já morreu Eu não tinha nada mesmo Mano, coelho Você quer apanhar? Eu tava com 5 dimas no inventário Só de bom Caraca Coelho, você quer apanhar, né, velho Calma Mano, eu vou começar a fazer minhas coisas agora, galera Preciso de ajuda Vocês me ajudam? Ah, velho O que que eu tô fazendo? Olha lá Preciso comprar um arco Preciso de mais 10 dimas Voltando Opa, errou, hein Errou, hein, vesgão Calma Tá, é com 5 dimas que faz um bagulho, né O que? Não sei Uma parte de iron, é É Porra Nossa, coelho Tomou uma na fuça agora, mano Caraca, fiz minha calça Preciso de mais 4 dimas Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui Pegando nossos dimas? Vocês tão deixando? Ai, caraca Voltou 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 Gente, eu preciso de mais 3 dimas Pra fazer o meu fudima completo Fudima? Fudima, beleza Fudima, full iron completo Não, mais 2, mais 2 Não, não Tá indo pra ele, velho Mano, acho que ele tem o hack de pegar o diamante, juro Que eu tô em cima Ele tá do lado e tá pegando Caraca, filho da mãe Pronto, eu vou fazer agora o meu Minha... Minha bota Pronto, GG Galera Preciso de uma espada Se eu não tiver espada, vai ser meio ruim Calma Não, não, não Calma Eu vou pegar os outros que tão lá em cima E agora eu vou completar o nosso caixote E aí vai ser GG Pronto, mais 3 dimas Mais 3, mais 3 obsidians, no caso Vamos lá Mais 3 obsidians, mano Tão imitando Calma Nossa, que GG, que GG, que GG Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok Mano, eu completei o caixote, velho Vocês tem noção disso? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Mano O pato Não chora, na moral, coelho Eu não quero morrer de flechada, não Você quer uma porta pra você colocar na sua casa também? Eu quero Então, eu vou fazer a ponte lá pro planeta, posso? Pode Calma, ok Vou começar a fazer assim agora Gente, preciso de soltar uma espada Uma espada Ela não pega, ela passa direto Boa, obrigada Sai, sai Sai, mano São 12 dimas pra fazer a espada? Aham, acho que sim Ah, vou fazer a espada então GG, galera Fiz a espada Agora eu vou pegar o resto dos outros que estão lá em cima E aí vou só completar o caixote, cara Falta um pouquinho Ah, meu Deus Vamos lá, falta 2, mais um Boa, GG Mais 3 dimas, galera Meu Deus É um papo pra pegar a diamante Ah, eu vou só Olha o que eu tô falando Meu Deus Caraca Só observando esses papos no chat É, só observando Vamos lá Calma, ok Tá, galera Fiz aqui Vou completar o nosso caixote Porque o bagulho é vida louca aqui, tá ligado? Meu Deus Tá Galera, eu vou fazer um arco pra mim A gente só vê quanto que é Ah, é com o Dima, tá Legal é com o Dima e o cara tá lá roubando, né? É Vamos lá pro meio Pegar o Dima que tá lá no meio Na real mesmo? Não dá, mano O cara tampou até a nossa saída aqui Eu vou lá pro meio, galera Vou ser louca Vou ser louca mesmo Vou ser louca mesmo Tô no meio Cheguei no meio Se alguém quiser me acompanhar nessa jornada, pode vir Vou só comprar um arco Acho que os cara viu É, os cara viu Eu vim no ar Vou pegar esses ouro também Vou pegar tudo Vou fazer a limpa aqui no meio E agora eu vou fazer lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Vem Dimas Ah, não tinha nada de Dima, mano Tá no nível 2 ainda Deixa eu ver quanto que é pro par Eu acho melhor destruir aquela ponte Putz, que lixo, véi Que lixo Ô, Bibi A ilha dos caras não tem ninguém protegendo, mano Não mesmo? Não De que cara? Vamos começar a atacar? Do vermelho Vamos começar a atacar? Pera, eu vou voltar pra nossa ilha Porque eu preciso de pegar uma coisa só Tá Preciso terminar de Só terminar daquela terminadinha do cachote Calma Vamos lá Pronto, pronto Já pega esses Dimas que tão aqui Peguei mais Dimas agora Do que os que eu fui lá pegar lá no meio Vamos lá Calma 20, tá Dá pra fazer mais dois blocos de De Obsidian E aí, mano A gente é GG, tá ligado? Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente... Pois eu te peço Só um pouquinho de paciência Sabe o que você podia fazer, Bibi? Pegar duas Obsidian E se trancar lá na ilha dele Quando você for destruir Você tem picareta? É verdade Ah, eu vou fazer picareta agora Meu Deus, a gente tá com muitas Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não compro, eu tenho Eu comprei duas Tá, mas você pegou aquela Com eficiência 3? Eu peguei a mais OP, é Boa Caraca, então dá uma Então vai vocês dois lá Dá uma aqui, Pato Vai pelo meio Quando você estiver indo Aí eu vou por aqui Pera, pera Deixa eu só pegar mais um pouco de ouro Pra pegar aquelas maçãzinhas lá Calma Gente, eu tô com 20 irons Coelhas, 20 dimas Você fica com ele aqui Porque eu não quero deixar no baú Porque, né A gente tem um Um cara que não é do nosso time Faz um baú escondido Porque eu acho que eu vou morrer Não tem como fazer baú escondido É uma missão suicida Coloca um baú aqui em cima Dá um baú pra mim Pera aí Ah, 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 ah Ah, não tem Não tem mais ouro pra fazer o baú D... Dá os dimas Aqui, ó Mano, faz full iron Não, porque eu vou morrer Faz full iron, coelha Vem, Bibi Cadê? Cadê você? Eu faço pra deixar depois No meio, no meio No meio? Esperando Já quebrando Vamos quebrar do vermelho Vem cá, Pato Então, exatamente Vem cá, vem cá Não, não Vai pelo meio Vai pelo meio, vocês Ah, sim Eles estão lá em cima Protegindo lá em cima só Tá, então beleza Vamos indo, então Vamos indo, então Você tem... Ah, preciso da picareta Agora tem full iron lá Pega a picareta Vamos esperar um pouco Dropei aqui atrás Tá, beleza Vamos lá Ih, eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu preciso de comida Antes de tudo Boa, Bibi Os caras atacando coisa aqui na gente, velho Eles acham que é quem? Tá, vamos voltar Que eu vou comprar um arco Vamos E eu também Eu vou comprar um arco E pegar comida também Cuidado, eles estão com arco Eles estão com arco Eu tô ligado, tô ligado Ô, retardado A nossa equipe é muito burro mesmo O cara não sabe acertar arco Aí fica osso Calma, 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 calma Cheguei Cheguei sem ser acertada Nossa, me tem Vamos lá Ainda peguei quatro flechas do cara Vamos lá Deixa eu pegar a comidinha O cara comprou a maçã do capiroto E tá comendo na nossa ilha, mano Sério? O quê? Você tá falando sério? Ai, meu Deus Como o cara é inteligente, velho Meu Deus Eu vou me matar de tão inteligente que ele é Ah, mano Pelo amor de Deus Ele tá indo pro meio Ele tá indo pro meio? Adão, galera Quero que ele me moa Vai, é a nossa hora de pegar as coisas aqui Olha, mano De pegar o Gima Você não tá entendendo o medo dele Aqui na ponte, nossa Tem um bloco ali Ele foi devagarinho até o bloco Deu um pulinho E continuou indo Coelho Deixa eu pegar um pouquinho pra pegar o... Tá Aqui, beleza Eu tenho mais de um pack de flechas já Boa, eu preciso fazer meu trequinho agora Coelho Coelha, pega isso aqui pra você Que eu não preciso Meu arco e flecha Vamos lá Caraca, eu vou me matar Coelha Tá boa, galera Vamos me matar agora Tá ligado, mano Coelha Faz seu foiro, mano Você tem que proteger nossa ilha Se você morrer pro cara que vim de primeira Ferrou Tô, pega aí Que boa Tá, beleza Eu vou lá em cima pegar o resto de tem de ouro Pra eu só fazer o resto em flecha Tá ligado? Vamos lá Opa, Lele Já tem um monte de ouro aqui pra fazer flecha Beleza, agora é GG Vamos lá Opa Opa Ok, flechinha Flechinha é bom Nossa, esse cara é muito burro, mano Você não sabe nem acertar flecha Boa Tem um pack e pouquinho Vamos, então Bora Vamos, então Deixa só Eu vou fazer meu fire Mas eu vou deixar ele escondido Você quer ir por cima ou quer ir por baixo mesmo? Vai por baixo Vocês, eu vou por cima aqui Não, você tem que ficar na ilha Proteger, ninguém tem que ficar na ilha Esse cara aqui é inteligente demais pra ficar sozinho Não, mas eu vou ficar olhando de lá de cima Tá, beleza Porque aí eles vão ficar olhando pra mim Aí eles não vão ver que vocês estão indo Tá, mas eles são os dois na ponte Vamos pro meio, vamos pro meio Rápido, cuidado, mano Pelo amor de Deus Eu vou esconder o baú aqui atrás Pronto Pronto, cheguei, cheguei Beleza, GG Ó, tem um cara aqui, Pato Já vou matar ele Ó, ele é do verde Caraca Toma Ah, quase que eu acertou Dá a flecha, Bibi Sim, sim, sim Cuidado Cuidado Calma Bibi, vem cá A gente vai pro verde O amarelo tá totalmente distraído Só que o amarelo tá bem protegido É? Ah, não sei Quer ir neles? Vai no vermelho Eu tô indo no vermelho É que o vermelho eles estão Tinha um arco e flecha Não vai dar pra gente passar na ponte Eles vão ficar atirando Coloca a bloca na sua frente Fica olhando, Pato Fica olhando Onde que você tá? Eu tô fazendo a ponte Pra onde? Pra ir pro verde Tá Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Eu me perdi de você, Bibi Eu juro Ah, não Eu tô aqui, eu tô aqui no verde Tô aqui no verde Vou matar eles, vou matar eles Quique, 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 quique Pronto, pronto, pronto Tomatando, tomatando, tomatando Combo, combo Boa Meu Deus, olha esse moleque Olha esse moleque Alguém se prende na obsidian Alguém se prende na obsidian deles Caraca, caraca Tô chegando, Bibi Vou quebrar já as coisas aqui Sai, moleque Ó, ó, ó Spawn dele Não, 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 não É hack Ele ativou hack Caraca, velho Que filho da... Uh, o Fuera aqui Fuera aqui, velho Eles estão... Capiroto, capiroto Ah, não, não, não Morri com tudo, velho Eu comi a maçã do capiroto Eu comi a maçã do capiroto Ah, não acredito, mano Eu abri o baú Derrubei Não, não, derrubei O cara não cai Nossa, que raiva, velho Que raiva que eu tô agora E sabe quem não vai conseguir Fazer o Fire Porque o cara tá aqui? A Bibi Porque ele tá fazendo Trezentas Trezentas Massa do capiroto Não vai dar diva pra ninguém Filho da mãe Ah, morri Não acredito Morreu nada Morri sim Você matou Eu matei um Mas morri agora Ai, caraca, velho Agora ferrou Porque esse cara não vai deixar a gente pegar nada Ferrou muito Não tem como pegar coisa Coelha, você tem algum Dima? Tenho Boa Aqueles que eu te dei? Eu peguei aqui Aham Tem um cara Tem um cara atrás de você Vem logo Vem logo, Coelha Vem logo Eu tô aqui Caraca, vem Dá um Dima rápido Só vai aqui em cima Dá um Dima rápido Calma Calma, cara Joga aqui embaixo Joga aqui embaixo Joga aqui embaixo, Dima Rápido Pera aí, não é o Dima É o Coisa aqui Tá escondido o baú Olha isso, mano O cara tá aqui brincando Ele fica tipo virando a bunda pra mim Olha aí, ó Mano Ele tá tipo cagando pra gente Os caras tão vindo Por isso que eu tô falando Toma aqui, Bibi Não tem como Joga, joga, joga Caraca, você já fez tudo Eu vou fazer um pra mim Boa, Coelha Só falta o peitoral Boa Boa, GG Caraca, boa O que eles tão fazendo? Os caras tão vindo Gente, alguém com ar que flecha Ar que flecha Não, eu perdi tudo Carado Ele com ar que flecha Tá muito forte Meu Deus, eu morri, véi Caraca Eu preciso comprar pelo menos uma espada Espera, eu comprei uma espada Espada, espada, espada Mano, pelo amor de Deus Não pode ser nosso fim, galera Chegou um cara que chegou Ele chegou Nossa, eu vou matar a mão mesmo Só pra ele cair Aí, um morreu Que, 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 que Ele vai tomar capiroto Toma capiroto Matei Matei antes de tomar capiroto Caraca Gente, vamos pra lá agora Eles tão sem nada Mas a gente também Só tem os dois do time Tá Ah, é, né Só tem eles dois no vermelho Alguém faz uma picareta aí de Dima Tem, tem bastante iron aqui, mano Eu vou fazer pelo menos uns bagulhos Faz uma picareta de Dima Fiz, fiz, fiz Fiz a picareta Fiz a picareta Fiz a picareta Bora lá, então Deixa eu pegar só a armadura de couro aqui Faz, vamos, vamos, galera Vamos, vamos por aqui mesmo Nossa hora, vamos, vamos Os caras tão totalmente cenados Vamos que é nossa hora Vamos que é nossa hora Meu Deus, galera Você já fez a picareta, né? Aqui tem Aham, fiz a picareta É a mais OP Beleza, vamos para Eu acho que a gente tem A gente vai precisar de bloco Vocês tão indo por cima? É Vocês tem bloco? Tá, deixa eu comprar bloco Eu tenho Tá Agora eu tenho Vem logo Tá, dois packs Tá, o bom, mano É que eles não tem nem arco Pra tacar na gente, tá ligado? Como que eu subo aí, mano? Vem vindo, vem vindo Vem Não dá pra quebrar Vem logo Por cima aí Vem logo Eu não sei onde que vai Ah, o ovo dele já foi Deus O ovo do vermelho? Aí, chef E já mataram todo mundo Tá, vaza Vaza o do vermelho Mas em cima do planeta Tem diamante também É Tá, tá, calma Caraca, galera Vamos, vamos, vamos que vamos O cara do nosso time sumiu Sim Coelha Só tem nós Boa Ele saiu? Ele morreu? Nossa Caraca Agora a gente ganha essa bagaça Na moral Agora a gente ganha Já tem meia hora o vídeo Mas é nós Caraca Vamos lá Boa sorte pra editar Boa sorte pra mim De uma hora e meia Não, boa sorte pra upar Renderizar Tals É, renderiza pelo Premiere Que é rápido Sim, vamos lá Os outros já começam a conversar Sobre Premiere no meio do vídeo Não, mas Quanto que demora Uns 15 minutos? Mas E um vídeo de meia hora Demora quanto mais ou menos? Ah, depende do efeito Depende do efeito Depende da saturação do vídeo Meu Deus Gente Eu vou colocar mais coisa Pra proteger o nosso bagulho Juro Depende se tem a coelha Porque senão fica pesado É, exatamente Nossa, que piadinha bosta Eu achei bem engraçado Pra falar a verdade Eu achei bem engraçado mesmo É porque combina com você, né? Não, não É porque eu achei bem hilário mesmo Fez sentido a piada Tá bom, tá bom Vamos lá Caraca, galera Te amo Mano, agora a gente ganha essa bagaça Tá ligado? O cara ficou tão puto que ele saiu É a terceira vez que ele morre Ainda bem, mano Meu Deus Ainda bem mesmo Sim Pronto, vou fazer mais 3 obsidians Aí é GG Aí não tem como, não Aí, mano Pra os caras poderem quebrar Eles vão ter que fazer muito esforço Pronto 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 Agora Ô Ô Eu preciso de gold agora, mano Ok, caraca, mano Tá muito protegido o nosso bagulho Olha Tem umas 30 camadas Caraca, boa Ai, que tenso Calma Não tem como ir por baixo, né, mano? Nem tem Nem tem como Porque se ele for por baixo Aí ele caga com tudo O amarelo nem tem ponte Gente, agora a gente pode usar o baú Então se alguém tiver, tipo, ouro ou diamante a mais Pode botar no baú Mano, agora é a gente, tá ligado? Agora é time mesmo Vamos lá Tá, vou fazer o seguinte Lagou Mano, a gente tá exatamente igual aos outros times Então agora é pura Pura Boa Isso mesmo É isso aí Nossa, eu fiz de novo Eu fiz a mesma merda de novo Pronto, só falta mais um Pronto Vou fazer mais 3 obsidian, galera Mano, é proteção total Nossa, eu sou muito inteligente, mano Eu compro 100 vezes a mesma coisa Ah, o poder de ser burro, né? É, o poder da sua boca Nossa Nossa Já toma essa cantada em play no vídeo Caraca Conta sem palavras Parou Parou, parou Parou Ela é doer Ah, não Calma Calma, beleza Eu vou Ai, meu Deus, eu não posso build aqui É o máximo que eu posso fazer Tá, calma Ok Mano, ficou muito protegido nosso bagulho Na moral, tem 3 camadas de obsidian 3 camadas Então agora Vou começar a mitar isso aqui Eu só preciso de uma picareta Mano, eu vou colocar até uma camada de De areia, tá ligado? Por que que eu não posso construir aqui, velho? Pelo amor Posso construir em tudo se eu quiser, tá ligado? Mentira Eu que mando nesse jogo Oh, a gente tem que fazer uma capiroto Sim, sim Pelo menos pra cada um Sim, sim É, mas um pack de diamante demora, né, amiga? Calma Galera, agora A gente vai A gente vai fazer uma loucura O que? A gente vai atacar todo mundo junto Sabe por quê? Peraí, vamos fazer uma capirota pelo menos Sim, sim, óbvio Porque tá dando muito conta Olha o nosso ovo, velho Eu vou subir lá Lá no negócio lá Que lá tem Tem mais coisa Mais diamante Tá, eu acho que eu já tô bem armado Tá, galera E eu vou na outra ilha dos caras lá também Preciso fazer meu fulgima Preciso fazer meu fulgima Fulgima, boa Tá certo Fuíram, fuíram Ah, eu esqueci de bloco Que merda Ô, droga Esse vídeo vai ficar com uma hora Juro Esse vídeo vai ficar com uma hora Eu vou cortando tudo Vai, vou cortando Pega Ok Vamos lá Obrigado, Tima Atenção Atenção Calma Ai, quase que Morre É isso, galera Eu vou pegando os dimas, tá Agora eu preciso pegar os dimas Porque eu não tenho nem full iron Vocês deixam pegar os dimas? Eu tô indo pegar mais dimas aqui Boa Pronto Vou ficar aqui Quando eu pegar 25 dimas Eu saio daqui Porque eu preciso de mais um pouquinho Cara, já tá totalmente upado Já tá totalmente upado Tem nem mais o que fazer É muito lento, mano São tipo 10 a cada 25 segundos É? Uhum Caraca, que tenso, velho Tá Falta mais 3 dimas Aí eu já faço tudo, cara Olha, os caras estão se matando Os caras estão se matando Estão, mas tem ovo, né? Pronto É, eles tem ovo e renasce Só que pelo menos eles vão perder no... Ah, o full iron E também a paciência, né? Eles vão perder no paciência também Vamos lá Aqui Caraca, dá pra fazer assim O amarelo quebrou a ponte deles Ô, coelha Você tá indo doidona mesmo? Não, é que ele é do vermelho Não tem ninguém aqui Ah, nossa Eu pensei que fosse você Ah, não Caraca, já tô full iron Que que eu tô fazendo? Faz pra mim Eu não tenho capacete, bota Caraca, eu deixei um full iron ali no bom então, galera Tá, eu já vou lá Um full iron extra ali pra quem quiser E um full cor também Nossa Quem que tá indo na nossa ilha? Tem um cara na nossa ilha Caraca, mano Tem todos os bagulhos aqui Você matou ele? Caraca, o cara aqui, velho É o cara aqui Ele acha que é quem, mano? Na real Na real Tá achando que é quem, querido? Matou? Nossa Aham O cara tá achando que pode, né? Mais um, boa Agora eu vou fazer O que? Eu vou fazer outra espada Porque eu quero deixar Um bagulho pronto ali Caso a gente morra Pronto Deixei um set pronto ali, galera Boa Pato, não usa ele Não usa ele Pega Vamos pegar outro set pra você Não, eu já tenho aqui Relaxa Mano, olha isso Tá bonitinho o nosso bagulho Só aquele cara morrer Eu já tenho dima suficiente Pra fazer nossa piruta Pato, deixa o capacete e a bota lá no UAU também O capacete e a bota Isso Pronto Deixa a botinha lá Isso Pra ficar bem bonito Deixa a botinha Aqui Ó, ó Ó, que bonito Que coisa aqui, velho Boa, galera Mas eu sou novo Boa, galera Que piada, mano Hã? Eu não entendi Eu também não Olha esse baú aqui, velho Ai, mas eu sou novo Nossa, mano É que é Mano Eu continuo sem entender Eu falei Olha esse baú aqui, velho Velho Ah, entendi Velho Que merda Entendeu? Velho, oposto de novo Não, não Ela não sabe isso ainda Ela não aprendeu Não aprendeu Bora, faz 40 minutos que a gente tá jogando essa partida Né, mano 40 minutos, cara Bora Vocês acham justo isso? Vamos bebendo Ai, caí sozinha Obrigado Vira, rapaz Se levanta Alguém precisa Nossa, que bosta Alguém precisa de alguma coisa Eu preciso de uma Um abraço Eu tenho 44 Tá carente 44? Ah, mano Já fechou, então Eu não quero nem falar nada Eu vou ir pro mês sem nada Só pra pegar as coisas lá Caso eu morrer não dá nada Eu vou deixar meus itens aqui no baú Beleza, beleza Pronto Fiz o meu capiroto E agora eu vou fazer Mais um set de iron, velho Porque eu tô sentindo que a gente vai morrer Tá, galera Eu sinto isso, tá? Tá bom Muito obrigada pela força Estou sentindo uma treta Ó, amarelo O amarelo tá indo pro meio Mano Dá pra eles abrir no nosso baú? Mano Quem que bagunçou o baú, velho? A coelha É meus itens Deixa aí Eu já vou pegar Nossa Boroca Olha a bagunça que ela deixou Ela vai tudo arrumadinho Mano, você sabe que eu tenho toque com ele Pelo amor de Deus, mano Mas é rápido É rápido Eu só vou pegar o Gima e ir embora Ai, ai, ai Ah Ah, não vou não Não vou não Ah, não vai Caraca, velho Que raiva da coelha Tá, calma Ai, meu Deus Não, eu buguei no bloco Socorro, galera Tá vindo carinha Tá vindo carinha, né? A gente é verde A gente não é verde, né? A gente é o azul Ai, merda Então eu morri Ah, meu Deus Coelha Ah, eu só consegui pegar 3 Gima Ah, meu Deus E morreu ainda Ué, 3 Gima Vai fazer diferença? Vai, mano Tá Calma É Para de bagunçar, coelha Você bagunçar agora Não tá na tua cara Tá bom, senhora Desculpa Vai, Pato Vou comprar um cap Beleza, boa Eita, o azul O amarelo já era Vamos logo Mano, eu vou atacar agora, sério Vou atacar porque pelo menos o azul A gente tem que desfazer, né, galera? Vamos, vamos, vamos A gente tem que fazer pelo menos Um capiroto Não, pelo menos o verde A gente tem que ganhar, né? Ai, quase que eu caio no vod sozinho Jumento Vamos, então vamos, mano Os caras estão Aventa a treta Ó, os caras estão treitando lá no meio A gente vai pegar eles com pouca vida Passa reto, não Passa reto Passa reto, vai pro verde Vai pro verde Cadê o verde? O verde é reto aqui É reto Boa Boa, boa Tô indo Só vai, coelha Só vai Não, não, não Ah, não, velho Vai, vai, coelha Vai, vai, só vai Eu tô bem, puta Ai, meu Deus Ele renasceu aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Perdi minha capirota E eu não consigo bater nele Porque ele tá com o poder do respawn Proder? Proder do respawn Vai, vai você destruindo aí Tô destruindo, tô destruindo Vem, Bibi Tá destruindo? Vem cá, Bibi Nossa, velho, ele não vai ajudar Você não tem bloco? Sobe em cima disso Não tenho bloco, mas... Ele não vai ajudar Chegou dentro Ah, velho, chegou outro Calma Nossa, eu vou correr pra ele Beleza, vazou Tô indo de volta, galera Tô indo de volta pra ele Vem que esse creeper é muito chato Calma, calma Eu preciso... Aí, matei ele, matei ele O Foyron Ajuda, coelha Meu Deus, cara, que raiva Nossa, eles não dão tempo De eu quebrar Mano, você tem que comprar bloco Compre bloco e sobe Eu vou comprar bloco Vou comprar bloco Eu não acredito, mano Ah, não, velho, não Preciso de bloco Não, eu preciso Eu preciso de uma picareta Aí, peguei bloco no baldeiro Deixa eu fazer picareta Pato Tem coisa lá no baú É só pegar, velho Ah, velho, não Eles vão me derrubar Eu matei Eles vão me matar Eles vão me matar Eu tô com o coração também Tô indo Cadê, cadê, galera Onde vocês estavam? Vocês estavam no verde? Aqui Pato É, o verde tá ferrado Ah, morri Pega todos esses gimos aqui, velho Pega tudo Puta merda, mano O verde tá sem nada Eu tô indo lá, eu tô indo lá Agora Nesse momento Pega pelo menos uma picareta Eu não tenho picareta Isso que é ruim Ah, não, não, não Não, não, não Não, Alzi Não Mano, parei 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 Ah, não Tá de sacanagem, mano Eu acabei de fazer esses itens, velho Acabei de fazer esses itens Você tá de sacanagem com a minha cara Ah, mano Ah, meu Deus O cara tá aí, ó Ele vai me matar Mano Quer saber de uma coisa, velho Quer saber de uma coisa, velho Quer saber de uma coisa Que é a missão de suíço Ah, mano Esse cara tá de sacanagem com a minha cara, né, velho Só pode estar de sacanagem com a minha cara Galera, ajuda aqui O cara tá aqui, meu Deus Cuidado, cuidado O cara tá fucuro, mano E quer vir me peitar, mano Tomar no teu corpo Ah, mano Ah, mano Aê Era chato Pentelho, velho, chato Mano Sou vida louca Vocês sabem que eu sou vida louca, né Mano Não vou fazer mais item também Vou só fazer a picareta e já é Eu também, mano Tô indo liso Tô indo sem item nenhum Só vou fazer picareta Pronto Peguei 10 Vou fazer picareta, sério Só picareta e tô indo Ah, a picareta vem aqui de novo Eu não tenho picareta Não tenho nada Mano Mano, o cara tá vindo Fucuro, mano Ah, mas você tá de sacanagem, né, cara E pior que eles podem voltar assim o tempo todo É? É, então vindo outro já Ah, mano Olha esse moleque, velho Olha esse moleque, velho Vem, vem matar aqui, galera Vem matar esse lixão aqui Pronto Morre Deu um tapa Ah, coelha Você morreu pra ele, velho É porque eu tô sem Eu fucuro e não tenho espada Tá, mano Tô indo Agora eu tô indo, né, moral Eu só preciso de uma picareta, velho Mano, alguém faz arco Por favor, arco Eu tenho, eu tenho Vai salvar arco É a gente contra azul, né, velho A gente contra azul Tô indo lá Contra o verde Só tem um do verde É, contra o verde A gente é azul, velho Só tem um cara do verde Nossa, só tem um do verde É mesmo Os caras desistiram já Sai, sai, amigo Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Você não vai Você tá de sacanagem, né, velho Você tá de sacanagem Me ajuda aqui, gente Vai, pato Vamos, vamos Só vamos, velho Só vamos Olha o cara aí fazendo as coisas lá O cara tá fazendo mais flecha Tá fazendo mais flecha Calma Tô vazando, tô vazando Ah, não acredito que ele me acertou, mano Ah Não, não, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu morri Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Vem, coelha Vem, coelha Meu Deus, matamos Ai, eu tô com um coração, velho Eu tô com um coração, velho Meu Deus, ele me matou Ah, não, não, não Ai, meu Deus, ele vai me matar também Não, não Ele tá me matando com... Ah, ele tem poção Por isso Pato, pato Pato Me dá as coisas, por favor Eu quero só fazer... Mano, eu não quero nem saber de nada Agora eu vou fazer o fuairo Eu vou matar ele agora E vai ser a hora Agora vai ser a hora Ai, ele me matou Quero nem saber, mano Porra, mano Cara, eu não sei o que Ele tem... Ah, nossa, ele tem autoclique Sei lá o que ele tem no mouse Ah, deixa eu lá pegar ouro Porque eu preciso só de... Só de maçã, velho Vou pegar maçã e vou pra... Eu só quero uma picareta, velho Deixa eu pegar uma picareta Mano, eu vou pegar maçã Direto Maçã Tem que fazer assim Tem que ir um com arco Só um com a picareta E o outro vai... Mano, o bagulho é maçã Maçã dourada Espada de dima E... Coisa de couro E picareta Só o resto Dande-se É Juro Eu vou pegar a picareta Calma Pronto, já peguei a picareta Só falta pegar minha espada de dima agora Que eu vou fazer agora rapidão E aí já era, mano Meu, que raiva desse cara Na moral Ele tá conseguindo sozinho Ganhar contra a gente Isso tá de sacanagem, né? Calma Aquele kit de poção Mano, eu tô muito tensa Por isso que é difícil de matar ele É, ele tem kit Calma Pronto Pronto, pronto, pronto Vamos ganhar, galera Eu vou fazer bloco dessa vez Porque daí eu subo em cima do negócio Enquanto eles estão matando ele Boa Vamos, tô pronta Só vou fazer um bagulhinho de couro pra mim Só de couro mesmo Só pra, né? Tem coisa no baú aí Vem de couro Vem coisa de couro Tem ouro no baú? Não, tem só a área Saúde Amém Aí, boa Beleza Mano, eu vou fazer meu bagulho de couro E espada de maçã que já era Vamos lá Beleza, bora O ruim, galera, é que ele tá sozinho Você tem picareta? Ô, coelha, você tá com a picareta? Tô, tô Então bora Bora, vem cá Pera, pera Deixa eu ir junto com vocês Ele tá full iron Quer dizer, full couro Com uma espada de dima Eu também Eu também Só que eu tô com maçã e comida E é nóis Vamos lá Vem cá, vamos Vamos, gente, tô indo Olha o arco dele É, ele com certeza tem arco Mano, agora vai, na moral Agora vai Não vai Ai, meu Deus Cadê esse cara? Não, coelha, coelha Calma Gente, calma, calma Errol Calma Destrai ele Eu morri Ah, ele me tá com flecha Eu não acredito Pelo amor de Deus Cara chato, véi Gente, gente, só vem Só vem, na moral Eu vou quitar dessa vida Mano, pega bloco Só bloco, véi Só bloco Na moral, só bloco Alguém me mata Não é possível que esse cara tá com um simples arco, mano Se a gente pegar Mano, só faz arco Por favor, só faz arco Só arco, só isso Só arco, véi Não sei mais nada, não Só arco Você tá na ilha dele? Não, só Eu tô aqui no meio Pegando o Dima Faz arco aí, pato Cara chato Nossa, mano A flechada dele foi bem na minha cabeça Quer dizer, vou lá pra ilha dele Nossa, ele tá full iron agora Tá full iron? Aham Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Gente Mano, a gente vai ter que matar ele no arco Só o arco, véi Só o arco já tá bom Tá, já peguei um arco Boa Vem, vem, vem Só vem, mano Só vem, na moral, pato Tô indo, pera Só pega a flecha aqui, rapidão Ah, mano Pelo amor de Deus Vou deixar esse Dima aqui E se vocês ficarem indo pra ilha dele direto E eu for pela ilha do vermelho, na ilha dele Acho que ele não vai ver, vai Mano, eu tô indo pela ilha do amarelo Tô indo pela ilha do amarelo Ah, é mesmo, tá ligado Mano, eu preciso de bloco Vai só você Eu não consigo, eu preciso de bloco Tô aqui Bloco, boa Boa Vai Vai por aí Peraí, eu não vou não Porque ele vai tacar flecha em mim Vai você se distraindo pela frente E eu vou pela ilha do amarelo Nossa, aqui no amarelo tem muito Dima Gente, nas ilhas que tinham, tá ligado Tem gerador de Dima Pega e faz seus itens aí Vai por aí Ele tá focado em nós aqui Pode parar Deixa eu fazer minhas coisas De Dima Putz, eu deixei uns Dima lá no Lá no Lá no meio Acertei Pronto, agora é minha hora Vai, bebê, vai, bebê Agora é minha hora Acertei O cara é muito bom Não, não Meu Deus Eu tô viva Eu tô viva Meu Deus Mano, na moral Eu juro que Nossa, eu nunca mais jogava isso de jogo na minha vida Juro Nossa, eu já Mano, eu já tinha jogado mouse pra longe Já tinha jogado Peguei aqui Opa, não, tô viva ainda Quando a vida te dá Quando a vida te dá outra chance Olha o cara ali Ele tá pegando Dima Não tá nem me vendo Tá nem me vendo Tá nem me vendo, galera Vai, bebê Vai indo, relaxa Ele não tá me vendo Eu sei, a gente tá distraindo ele aqui Boa, boa, galera Mano, ele é muito burro, né, velho Ele é muito burro Vai Ele não viu ainda, cara Como? Caraca, ele não me viu ainda Ele não faz nem ideia que eu tô vindo aqui Você tem comida, coelha? Não Tem bloco? Tem Me dá um pouquinho Eu consegui fazer um capacete e um peitoral de Dima, galera Ele não tá me vendo, velho Não tô acreditando nisso Não, Pato O que vai adiantar? A gente só não vai morrer Mas ele vai matar nós Gente, gente Vê se ele tá me vendo Eu vou só ficar aqui Não, ele tá dentro do negócio sem fazer nada Só não olha pra ela, tá, Pato? Uhum Eu vou olhar só pra você Nossa, velho Calma Negra atira pra todo lado, mano Vai, coitinha Acentei, trouxa Eu tenho Vocês estão... Eu tô vendo você, Vivi Nossa Tô chegando por trás Tô chegando por trás Tô chegando por trás Calma Calma Calma, calma, calma Nossa, ela vai levar dando de queda Ele vai ver Não, não Eu já tô aqui Vem cá para em cima do bloco dele lá e se protege Do ovo dele e se protege É, fica em cima do... Olha, ele não tá vendo Ele não tá vendo Boa, Vivi Vai, Vivi Vai em cima do negócio Vai, Vivi Vai, Vivi Calma Ah, ele nem tá vendo Eu tô quebrando, tô quebrando Nossa, mano Ele tá ali traidão, mano Nossa, que inteligente, mano Ele colocou esse bloco aqui pra fazer barulho de vidro E ele sabia que eu tô aqui, tá ligado? Vou quebrar Mas ele não viu Ele não tá vendo Já tô dentro do bagulho Nossa, ele vai ver agora Ele vai ver agora Vamos, vamos Não, ele não viu ainda Puta merda, como? Como o cara não viu? Caraca, calma Não, Pato Não, Pato Fica Volta Volta, Pato Volta, Pato Não, não Sai, 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 sai Nossa, que filho da mãe, mano Eu quebrei muita obsidian dele Muita Puta merda Morri Puta merda, velho Calma Calma, galera É só voltar agora Faz o mesmo esquema Faz o mesmo esquema Faz o mesmo esquema Deixa eu ir pegar a comida que eu tô morrendo Tem um Zed Dima aqui? Não tem nada Putz, que droga, velho Tá Coelha É só picareta, Bebi Meu Deus Coelha, me dá comigo Uma hora de vídeo, cara Dá pra dividir em quatro isso daqui Não é, mano? Meu Deus Calma Ah, ele tá vindo Ele tá vindo? Ele tá vindo Se ele tiver vindo, ferrou Ele tá vindo, ele tá vindo Gente, eu preciso de um Dima pra fazer espada Um Dima Calma aqui, Bebi Fica de olho Fica de olho Pega, pega Dropei Vai, ele tá tentando acertar a minha flecha Boa Caraca, você drogou um monte de Dima Boa Vou fazer espada Ele é muito ruim Uh, espada Não ia rapelir ainda Ah, mano Que bosta Não dá pra botar bloco Nossa, Pato Você é muito burro Você devia ter ficado lá Espada No meio Ele não ia ter Se você tava aqui Picareta agora E agora Só Tá, galera Vou fazer o mesmo esquema, mano Vou fazer o mesmo esquema Na moral Nossa, por que vocês não distraíram ele, velho? Eu já tava levando tudo, mano Caraca, calma Eu vou fazer só uma picareta E uma espada aqui também Por que que não tá indo? Lagou? Lagou Boa Lagou, tá lagadão Fiz maçã dourada Agora eu vou fazer comida Acho que Ah, só lagou só pra mim? Uhum Fodeu Acho que eu vou cair Ah, ele tá vindo Bibi Ele tá vindo Sai, sai, Pato Sai, Pato Eu tô travado Esse cara acha que é quem, mano Esse cara acha que é quem, na moral Ah, na moral Ele vai matar, ele vai matar Vai, vai, coelha Eu tô com meio coração Aí, Jeff, vamos, Bibi Matou, boa Boa Agora é a hora Agora é a hora Prepara Mano, ele não tem arco Não tem nada Agora é a hora, na moral Agora é a hora, mano Eu fiz a minha Você tem picareta? Você tem picareta? Eu tô com picareta Eu tô picareta Você tá picando Você tá com a picareta Nossa, cala a boca, Pato Não Nossa Nossa Vai, vai tacando flecha Vai tacando flecha Ele tá chegando, coelha Matou Boa Fica matando ele Fica matando ele enquanto eu quebro Fica matando ele enquanto eu quebro Tem invencibilidade Frito da mãe Se prende Se prende Caraca, não dá pra matar ele, véi Meu Deus Se prende aí, pronto Eu não tenho bloco Ai, pronto Não dá pra me prender você Meu Deus Como ele pegou picareta Mano, pelo amor de Deus Mano, alguém quebra aqui, por favor Faz bloco, rapidão Boa Aí, pronto Ah, não Nossa Quase que ele me derrubou Já era, cara Já era, cara Calma, GG Calma, calma Pega as coisas do baú dele Ai, meu Deus Mano, tá bugando Ai, foi Calma, calma, calma Calma, calma Tô queimando, tô queimando Cadê esse ovo, véi? Peguei item do baú dele Peguei tudo do baú dele Eu também Meu Deus Ele vai correr Não tem nada no nosso baú, né? Tem Não, relaxa, mano Tá com três níveis de obsidian Não tem como ele matar Vai atrás dele Mano, pelo amor de Deus, mano E me matou Caraca, mano Aí, achei GG Boa Moleque 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 Caraca, véi Que raiva desse cara Que raiva desse cara, velho 54 minutos de partida Vocês estão entendendo o que que é isso? Caraca É mais que um HG, mano Nossa, aleluia Mano, caraca, velho Que épico Caraca, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Pato e da Coelha Que vai estar na descrição Mano, eu não sei como que eu vou fazer Se eu dividi esse vídeo Se eu cortei pra caramba Eu não sei Mas, mano Por favor, deixa o like Porque, velho Deu muito trabalho pra gravar isso aqui Olha minha voz Eu não aguento mais falar, galera Caraca É isso aí Um beijão pra vocês e Valeu